A dona Geni luta contra a dificuldade de enxergar um bom tempo por causa da catarata. Por causa do alto custo, ela não conseguiu realizar um tratamento com injeções e a situação se agravou bastante. Agora a dona Geni precisa passar por cirurgias nos dois olhos. Para cada olho, o valor fica em torno de 8 mil reais. A família pede ajuda para que a idosa consiga passar pelos procedimentos. Há cerca de dois anos, a dona Geni, de 73 anos, convive com a catarata que avança cada vez mais rápido. Além disso, ela tem uma mancha no olho esquerdo que também afeta a visão. Acostumada a cuidar da casa e sempre ser ativa, agora ela precisa depender dos cuidados das filhas 24 horas por dia. É muito ruim, ruim mesmo. E eu não gosto de pedir uma água, pedir uma comida para me comer e eu não pegar com a minha mão. Porque eu sou acostumada a trabalhar, criei meus filhos tudo e sempre trabalhando. E agora eu não posso fazer nada, não posso fazer nada. Tenho que ficar sentada pedindo para as meninas me dar as coisas. Essa dali veio cuidar comigo, estava num serviço bom, não pôde trabalhar mais para ficar aqui comigo, porque eu tenho pressão alta também. A Eva, filha da dona Geni, levou a mãe a um médico particular que indicou um tratamento que na época custava R$ 1.500,00 cada olho. E que tinha que ser três aplicações. Ela não conseguiu fazer o tratamento completo por falta de dinheiro. A cada dia é mais difícil, né? Porque você vai no médico, no particular, o SUS não aceita. Você vai no SUS, o particular não aceita. Então, vira uma bola de neve. Aí começou pela injeção, né, caro. E eu consegui duas injeções. Aí o SUS mandou uma cartinha que estava chegando, só que eles fazem a gente de gato e sapato. Na palavra, na verdade, né? Aí você vai lá no postinho, que a cartinha está lá, essa cartinha não está, não existe essa cartinha. Aí eu comecei no Fitalon todos os dias, perguntar. Aí eu falei que queria falar com o chefe. Aí ele falou pra mim assim, sabe quando você imprime um papel e vem com o papel na mão? Aí ele veio com o papel e falou pra mim assim, olha, realmente a dona Janine está na fila da espera da injeção. Mas sem injeção você tem que entrar com uma... Entrar com um advogado, porque o SUS não libera. E eu falei, mas desde quando a gente está esperando isso aqui, vocês nunca falaram? O último orçamento deu que cada olho custaria ao menos R$ 8 mil. Dona Janine já está faz tempo na fila do SUS. Agora a preocupação da família é que os problemas nos olhos avancem e o tratamento não chegue a tempo. A visão da minha mãe está se agravando dias e dias. Então, assim, eu não sou médico, mas você está junto, você está vendo como está a gravidade. Aí eu falei assim, não tem mais, eu tenho que procurar socorro, porque eu não tenho consorrente para dar uma cirurgia, não é só uma, são duas cirurgias, na verdade.